Tudo aqui dentro! Olha que belezinha! Bom dia, Glo! Bom dia, rapaz! Ei, Glo! Ô, Glo! O que você está fazendo aí, rapaz? O que o Glo está fazendo? O que o Glo está fazendo? O que o Glo está fazendo, Glo? Ei, Glo! Ei, Glo! O que o Glo está fazendo, Glo? Vem aqui, ó! Vem aqui, Glo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos! Gente, agora são sete e trinta e oito da manhã. Bora começar mais um vlog, mas antes quero desejar um dia maravilhoso, abençoado a todos vocês. Um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo o que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também que Deus nos dê muita saúde, pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Tô eu cá já em frente à padaria, o Xande veio buscar pãozinho de queijo, sabadou por aqui. Aí eu falei pra ele assim, ah, vamos tomar um cafezinho digno. A gente fala assim, né? Brincando, né, gente? Tudo é digno, mas é brincando. É a brincadeira interna de casa. A gente fala, ah, hoje vamos tomar um cafezinho digno? Aí ele veio buscar pão de queijo, aí eu vim com ele, já estou prontinho aqui, ó, de vestidinho. Eu coloquei a minha Melissa laranja. Falaram que verde combina com laranja e eu combinando as cores. Então, e hoje nós vamos receber visitas em casa, né? Meu pai mora no Paraguai. Ele mandou mensagem ontem que ele tava chegando hoje, né? E aí ele, na verdade, eles vêm de carona. Aí eles, acho que alguns irmãos vieram pra cá e eles aproveitaram a carona e vieram. Aí eles falaram que vêm pra almoçar comigo, né? E depois ele vai visitar um pessoalzinho, né? E só congregar que não vai congregar na minha comum, né? Vai congregar na antiga comum dele quando ele morava aqui. E aí eu vou fazer um almoço caprichadinho lá. Queria ver se eu achava algum lugar pra comprar alface, né? Mas eu não sei não, não tô achando não, viu, gente? Tá tudo fechado ainda, tá muito cedo. Aí eu vou tomar um café. Eles falaram que vêm pra almoçar. Café eles vão tomar pra lá e eles não tão tão perto. Acho que é... Não no Paraguai, né? Mas eles tão, parece que... Itapetininga, alguma coisa assim que eles comentaram. Eu sei que não tá assim pertinho também. Então eles falaram que toma café e sai de lá, né? Chega aqui pra almoço. Mas é isso. Aí, bora começar o nosso dia aí. Vou fazer um almoço gostosinho depois pra gente, né? E curtir o nosso dia. Olha lá, lá vem ele. A pessoa já chegou aqui, tá? Hein? Então... Bom dia. Bom dia, pessoal. Deus abençoe nosso dia. Bora pra mais uma manhã maravilhosa. Começando com um bom café. Como diz a Pri, um café digno, né? Ainda bem que eu expliquei a brincadeira interna de casa. Então... Bora lá, gente. Pessoal, vamos de pia de novo. Ultimamente, meus dias estão sendo na beira da pia, gente. Mas glória a Deus, né? O pessoal já tomou café. Eu troquei de vestido porque eu tava ficando com frio com aquele lá, gente. Ele bate no joelho, eu tava com frio nas pernas. Esse é longo, eu ganhei da Lídia, né? No dia a dia eu não uso. Eu uso assim, quando eu sei que vai vir visita em casa. Aí eu coloco uma roupinha mais apresentável, né? Então eu sei que eu não vou ficar lavando roupa, fazendo faxina. Então eu não vou estragar, né? Então eu coloquei. Mas ó, amei. O vestido é maravilhoso, né? Prendi meu cabelo aqui. E eu vou deixar essa pia limpa. Esvaziei bastante coisinha. Tinha restinho de feijão que nós comemos a semana inteira. E ainda sobrou só o fundinho nos potes. Restinho de arroz que eu dei pros glu. Inclusive os glu tava aqui no balaustre, gente. Sério, eles tão andando tudo aqui, ó. Se a mel não tiver aqui, eles ficam aqui, ó. De frente comigo, sabe? De boa. Então eu já dei o restinho de arroz pra eles. Livrei algumas coisas. Vou lavar pra deixar a pia em ordem. Eu queria, gente. Sabe fazer o quê? É... O cardápio. Eu vou fazer feijão fresquinho. Tá de molho já o feijão lá no canto, tá? Feijão, arroz. Aí eu tenho coxa e sobrecoxa. Eu tava pensando em fazer assada, temperar, deixar temperadinha. Depois só colocar pra assar, né? Só que também, hoje tá meio geladinho. Ficaria gostoso se eu fizesse essa coxa e sobrecoxa no molho. Fizesse arroz, feijão e uma polenta. Sabe? Uma polenta bem caprichadinha. Não sei. Ainda não defini o cardápio, tá? Mas, é... Eu tava pensando seriamente. É... Aqui, ó. Coloquei uma pedra de sabão agora cedo, porque tinha acabado. E, gente, ó. Uma dica. Tanto sabão caseiro, como aquele que você compra no mercado. Se você colocar num potinho e colocar água, ó. Você faz esse movimento, ó. Porque tem gente que molha a bucha, passa no sabão e passa na louça. Aí não faz espuma mesmo. Mas se você fizer isso aqui, ó. Colocar num potinho com água, aí você faz isso aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Aí sim, ó. Olha a espuma que faz, ó. Eu aprendi isso aqui porque eu sempre tive alergia a detergente. Mas... Eu tenho detergente em casa. É que nem a Pri. Você não come pão. Por que que você compra? Porque tem outras pessoas que moram aqui, né? Então, eu tenho detergente em casa. Só que eu tenho alergia. Então, eu uso mais, assim, pra lavar chão, que é com a vassoura, banheiro, né? Não sou de usar detergente pra lavar louça. Mas eu deixo aqui porque se vem alguém, a pessoa que lava louça, às vezes ela não gosta do sabão, por quê? Ela passa no sabão seco e passa na louça. E eu, antes, eu faço essa aguinha aqui. E depois que eu termino de lavar a louça, sabe o que eu faço? Eu pego essa água, jogo na pia e esfrego a pia toda e enxago, tá? Então, é assim que eu faço aqui em casa. É mais, ó. É tapoer, coisa grande, ó. Tá vendo? Eu livrei bastante de coisa, gente. Deixar meio livre aqui, né? A pia, porque depois eu sou assim. Quando chega a visita, eu me enrolo. A Regiane Torquata, a Cris e a Lídia, elas já me conhecem, né? Elas vieram ficar aqui com a gente domingo. Aí, isso que eu deixei bastante coisa adiantada, gente. Eu fico conversando e é o que eu quero aproveitar, né? Aí, eu me enrolo. Eu tenho que deixar algumas coisas adiantadas. Aí, eu não sei se eu vou fazer uma boletinha. Hoje tá bom o dia pra fazer boletinha, né? Eu olho fazer essas coisas quando tá mais geladinho. No calor, não. O calor, eu acho que fica pesado, né? Mais quando tá geladinho assim. Fica bem gostoso. Eu vou aproveitar que eu tô lavando aqui a louça. E eu vou, gente, tirar uma dúvida de uma menina. Ela falou assim, Pri, me tira uma dúvida. Como que eu faço pra parar de beliscar? Que o meu problema é ficar beliscando a comida, né? Você até pode beliscar. É só você deixar algo leve, pronto, sabe? Um dia, você levanta cedo e já corta uma fruta, pedacinhos de mamão e deixa na geladeira. No outro dia, mas só pro uso do dia, tá? Não é deixar por meio inteiro, não. No outro dia, você levanta cedo, corta coco. Coco seco, põe um pouquinho de água, né? Pra ele ficar hidratado e deixa na geladeira. Quando você sentir vontade de beliscar, você só vai pegar aquilo ali que tá pronto na sua mão e vai comer, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Principalmente quem tá começando agora, que tá tirando os excessos, porque é difícil você começar uma reeducação alimentar e tirar todos os hábitos. Então, se você tem o hábito de beliscar, é difícil, gente. Então, tem que ir tirando gradativamente. Então, por exemplo, é melhor você beliscar um pedacinho de fruta, um pedacinho de coco seco, uma ameixa seca, um pouquinho de nozes, aí já fica mais caro, né? Mas, do que você pegar massa, bolacha recheada, sabe? Essas outras coisas, doces, né? Então, fica a dica aí, tá bom? E agora eu vou pensar aqui no cardápio como que eu vou fazer. Se realmente eu vou fazer o frango assado. Porque eu acho que o frango assado não combina com polenta. Eu tenho essa também. Eu acho que o Caim vai lavar o banheiro dele. Já tá indo lá, dar um grau do banheiro. Então, eu acho que o frango assado, ele já não combina muito com polenta. Teria que ser um franginho no molho, né? Mas vamos ver aí, gente. E eu faço a polentinha gostosa. Não é por nada não, viu? É que se eu deixo ele temperado também, eu já deixo até na bandeja. Aí eu tampo e deixo na geladeira. Aí depois, o que que eu faço? Eu só tiro da geladeira e coloco no forno. Entendeu? Aí já não tem o trabalho em fazer a mistura, né? Na hora que o pessoal estiver aqui. Vamos lá, gente. Bora, gente. Agora eu vou cortar o frango. Já lavei toda a nossa pia. Depois eu lavo de novo. É que eu não consigo fazer as coisas com louça na pia, tá? Vou cortar aqui o nosso franguinho, ó. Vou colocar aqui. Enquanto eu decido o que que será que tem. Aqui. 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 Olha a Prima Z, olha o look dela, gente, olha só a combinação de cores, verde com laranja, e aí? Aí, já ficou certo? Falaram que verde combina com laranja, né? Olha eu usando as cores, eu sou muito boa nisso não, viu? Tá muito chique pra quem tá fazendo almoço essas horas. Olha o look. Alface, cheiro verde, gente, olha o tamanho dessa cebolinha. A minha era dessa grossura, lembra? Grandona assim, ó. A minha dava quase na altura da minha coxa. Olha o tamanhinho disso. É, então. Se juntar tudo não dá a grossura de uma que eu tinha. Mas tá bom, né? É, então. Na emergência vale o que tem. É, eu fui lá pegar uns alfaces pra fazer uma salada, tomate, peguei um biscoito de polvilho também, né? Pra garantir o cafezinho da tarde. É isso aí, então bora lá, né gente? Então mostra aí, eu mostrei seu look. Agora mostra o que tem na sacola aí, pro pessoal ver. Colocamos dois pés de alface. Foi R$3,99 cada. Tá pescoçudo, né? Ó. É, então. Um aí tá com raiz, outro tá sem. O sem raiz ele tá mais cheio do que o outro, né? Peguei dois pimentões, foi R$8,99 o quilo, tá? Acho que saiu uns R$4,00, porque por aí tá vinte e pouco o quilo do pimentão. Eu uso mais pra tempero. Um minuto de silêncio pra ela, paculhosa. Quer ver a cozinha? É lenta pra andar, não, só um desânimo em pessoa. Quer ver as compras? Eu achei caro o tomate, por isso eu peguei pouca quantidade. É mais pra fazer agora? R$7,99. Às vezes o Xande pega promoção no dia, só que é lá perto do trabalho dele, né? Então não é, a gente comprou aqui próximo de casa mesmo. Depende da hora que eu for hoje, daí eu dou uma olhada lá, mas parece que lá é de segunda-feira que tem preço melhor. Aí peguei o pimentão pra tempero, tomate, aqui eu peguei um cheiro verde, coelho que eu tenho congelado. Aí eu peguei um cheiro verde, olha isso. Ah, eu vi um esquema de você conservar o cheiro verde. Você enrola o papel toalha nele, na raiz, e você esborrifa. Eu acho que eu vou tirar essa raiz, vou enficar ali na terra, que é essa raiz da água. E tem gente que mantém ele na água, do jeito que tá aí, você põe num copo com água. Então, pequenininho. Gente, isso aqui, ó, lembra da minha horta? Era quase na altura da minha coxa, grossona, assim. Eu tirava uma pra fazer a comida. Então. E refazer minha horta, viu? Urgente. E aqui eu peguei dois pepinos japonês. Tava 5,99 quilos. E o pessoal gosta de cortar ele pra montar lanche saudável, lanche natural. Aí eles colocam alface, tomate e pepino. Faz tempo que eu quero fazer uma conserva dele, igual lá no... Cláudio Mec. É, sua filha. Aí eu peguei também, gente... Ela tá sentadinha aqui, ó. Eu peguei um desse daqui. Biscoitone? Ah não, esse é o Cassini. 4,99, pequenininho. 4,99, pequenininho. Aí eu deixo ali num vidro. Aí a tarde, se o pessoal for tomar café aqui, eu coloco também. E peguei uma roupinha lancheira, 4,99 também. E o Xande pegou um desse aqui, ó. 8,25. É, usa bastante essas tomadas, gente. Eu não achei barato não, achei muito cara. Mas na necessidade, nas proximidades, a gente tem que avaliar a nossa necessidade. É isso mesmo. Então essas foram as comprinhas só pra montar agora o almoço. Claro que o alface vai sobrar pro pessoal aí usar também. Isso, a intenção foi pegar mais mesmo. Prontinho, gente. Agora eu vou temperar o nosso frango. Eles estão saindo de Itapetininga. Acabaram de me ligar, então vai demorar um pouco. Vou temperar aqui o nosso frango coloral. Tem que ter, né? Pra dar aquela corzinha gostosa, bonita. Cheiro verde. Já cortei. E aí, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse cheiro verde e depois eu vou congelar ele aqui mesmo, ó. Eu amo esses potinhos, sabe? A Amanda tá gravando lá. Na verdade, ela tá tocando. Tocando e cantando. Aí aqui tem o nosso alho. Limão. Limão. E vou pegar uma pimenta do dedo de moça. Eu não fui comprar, né? A pimenta do reino. Vixi, é o que lente, gente. Pera aí. Vou ver se eu abro ela assim, ó. Que eu tiro a semente. Essa aqui é tudo colhida aqui na chá. Essa pimenta. Olha o tanto que eu colhi. E tem o molde no vaso, viu, gente? Por incrível que pareça. Não consigo, capimenta. Eu que lute. Eu que lute. Nossa, fecha, galera. Que garganta, gente. Meu Deus. O que que falta aqui? O limão e o sal. Não, sal grosso. O que que eu fiz nesse sal grosso, gente? É... Tem já pra vender, só que é bem mais caro, né? Eu comprei o sal grosso e dei uma leve triturada nele pra ele diminuir um pouco o tamanho. Pra quando o Chani for fazer churrasco, não fica aquelas pedronas. Mas tem dele já assim pra comprar. Ele é sal grosso, só que é mais miudinho. Só que acaba sendo bem mais caro. Eu paguei dois reais e um quilo, eu acho que é uns seis, sete reais. Ele mais miudinho, tá? Mas eu faço, chego em casa, eu faço aqui no triturador ou no liquidificador. Eu vou batendo e vou olhando até ficar no tamanho que eu gosto. e agora eu vou colocar limão. O tempero de açaí é um e pra fazer refogadinho é outro, tá? Pra fazer refogado eu não coloco limão. Aí o Chani falou pra eu fazer macarrão, arroz, feijão e macarrão. E salada de alface. Eu falei que assado não combinava com polenta, né? E o sal grosso eu gosto de usar ele assim pra assar o frango. Fica mais gostoso, tá? Só que aí você tem que colocar em poucas quantidades. Ele vai salgar depois, na verdade, né? Não é na hora. Tá? Aí eu já vou meio que arrumar na bandeja. Aí fica... Já fica uma coisa a menos pra eu ficar mexendo, né? Vou descascar aqui, gente. Eu tenho bem pouquinho a batata, mas eu vou colocar no meio aqui, ó. Essas batatas já estão lavadas, tá? A Amanda falou assim, Mãe, o dia que eu casar eu quero um desse na minha cozinha. Gente, até lá na cozinha de fora eu comprei um desse. Sete reais, tá? Mas pensa num negocinho bom, ó. Baratinho. Eu achei na Maravilhas do Lar. Olha isso. A casca sai bem fininha. E ele é perfeito porque o formato dele é como se você estivesse com uma faca na mão. Ó, perfeito, ó. Tá vendo? Eu vou colocar pra assar junto aqui. Eu mesmo não pego, né? O Caípe também não come, então... Da outra vez eu coloquei seis, ficou tudo a batata, então... Vou colocar só quatro aqui pra não ter perigo de... ficar na forma, né? Prontinho. Agora a gente tenta cortar tudo no mesmo tamanho, ó. Pra ela assar por igual, tá? Aí eu coloco cru. Tem gente que cozinha e coloca depois. Eu coloco cru, que aí o frango solta água e acaba cozinhando a batata. Ela não é uma... Assim, um... Algo tão duro, assim, né? Então... Dá tempo. Até porque é mais frango do que batata. Aí ela fica realmente assada, ó. Vou mexer nesse tempero aqui. Eu não sei quantas pessoas que vêm, né, gente? Mas... Eu creio que... que vai dar. Então está aqui, ó. O nosso frango já no jeito aqui, ó. Pra ir pro forno. Já decidi nosso cardápio, gente. Arroz, feijão, macarrão. O frango eu coloquei pra assar no mínimo, tá? Ó, já coloquei aqui. Aí aqui eu coloquei o feijão pra cozinhar. Quando ele pegar a pressão eu vou desligar. Porque... Aí ele termina de cozinhar e tá cedo ainda, ó. 10h58. Aqui já tem a água pra fazer o macarrão, tá? Depois é só o arroz. Aqui é panela limpa que eu guardo aqui dentro. A pia tá ok. Aqui eu deixei o alface que depois eu vou lavar pra montar a salada. Então tá aqui que a pia é fresquinha e depois eu mexo com isso aí. A pia é fresquinha. A pia é fresquinha. A pia é fresquinha. A pia é fresquinha. Aí depois eu mexo com isso aí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Dia seguinte por aqui, gente. Ontem eu fiz o almoço, né? E aí o pessoal chegou, né? Meu pai que mora no Paraguai. A irmã Rosa, né? E mais um casal aí. Chegou aqui. Aí nós almoçamos. Só que aí o Xande almoçou. Já teve que ir trabalhar antes deles chegarem, né? Porque tinha horário. E aí eles almoçaram. Depois a gente ficou conversando bastante. Matamos a saudade, né? Aí a tarde eu fiz um café. Deu uma chuva, um temporal. Aí a gente se arrumou. Fomos congregar. Um culto maravilhoso. Congregamos aqui mesmo, né? Do outro lado da rua. E aí hoje acordamos cedo. O Xande foi trabalhar, né? Hoje é domingo. Aí eu avisei que eu não iria fazer a live, gente. Porque eles estariam aqui, né? E eu ia ficar conversando na live e deixando eles aqui. Não tinha lógica, né? Então eu fiz um anúncio lá que hoje nós não teríamos a live. E aí eles levantaram. Eu fiz um café. Arrumei uma mesa de café da manhã aqui, ó. Agora já tiraram mais as coisas, né? Mas aí eu fiz um café da manhã, né? Aí eles tomaram café. Aí conversamos, contamos bastante obras, né? Que Deus tem feito na nossa vida. Aí eles precisavam ir embora, né? Porque o irmão, né? Que veio acompanhando meu pai, ele tem que trabalhar amanhã, sete horas da manhã. Então eles têm que retornar pra casa. Mas a gente conversou muito. Depois nós oramos. Deus visitou grandemente a nossa alma, né? Foi maravilhoso. Aí eu falei pra eles assim que estão indo e deixando saudades, né? De novo. Mas agora, em abril, tem a Assembleia Geral, né? E Deus preparando. Aí eles vêm pra cá de novo, no braço, em reunião. Aí pode ser que eles consigam passar aqui de novo, né? Mas é assim. Não tem jeito, né? Meu pai, ele não pega pista mais, não dirige, porque ele tem um problema na vista. Então não dá pra ele dirigir. Então ele tem... Depende de vir com carona, né? Então é assim. E todo mundo que vem pra cá tem os seus compromissos, né? Que nem o irmão veio. Mas ele amanhã, sete horas da manhã, ele tem que trabalhar também. Do mesmo jeito que o Xande. Hoje ele foi trabalhar com uma dor no coração, gente. Precisa de ver. A gente levantou cedo, eu e o Xande. Aí eu já fui dando uma organizada aqui, preparando o café. Aí ele falou assim, ah, eu tenho que trabalhar. Eu falei, é, amor. Aí depois ele falou assim, ah, eu acho que eu vou na padaria primeiro, né? Eu falei, Maria, acho que não precisa. Não, eu vou lá na padaria buscar pão de queijo, buscar pãozinho. Vamos comigo. Aí eu fui com ele. O pessoal tá tudo dormindo ainda, né? Aí eu fui com ele. Aí ele foi com uma dó de... Gente... Ai, meu Deus. Eu fiquei morrendo de dó. Ele queria muito estar aqui, né? Mas tem os compromissos, né? Então todo mundo que vem pra cá, que aí meu pai vem de carona, aí ele tem dia pra voltar porque tem o compromisso, né? Aí a gente fica, né? Assim, porque o ano passado a gente só se viu no começo do ano passado. Depois, no final do ano, ele não veio pra assembleia porque não precisou. Então aí não teve carona pra ele vir pra cá. E a gente também, pra ir pro Paraguai, o Xande tem que ter vários dias em casa. Não é um dia só, né? Então, enfim. Mas aí Deus preparou essa viagem, eles vieram, avisaram no sábado que estariam aqui. Eu até assustei, assim, né? Mas aí eu falei, não me acredito, né? Aí Deus preparou deles virem, a gente, né? Matou a saudade, né? Contamos muita obra. Glória a Deus aí por essas coisas, né? Foi muito gostoso, né? Deus visitou grandemente a gente aqui na oração. E agora eu vou dar uma organizadinha aqui. Amanda e o Kaique, né? Orou com a gente, tudo. E depois já se despediram e foram pra reunião. Porque tinha reunião, ó. Agora são 10h21. A reunião começa 10h. Então, eles foram correndo pra reunião, né? Porque ele não pode faltar. Eles são auxiliares, né? De jovens. Enfim, gente. É muito gostoso, né? Quando a gente recebe visita, sim. E a visita nem foi embora, a gente já fica com saudade, né? Muito gostoso mesmo. Agora eu vou organizar aqui, guardar essas coisinhas, embalar tudo que sobrou, né? E, enfim, gente. Começar aqui. Então, eu tô continuando o vídeo que eu comecei a gravar ontem do almoço, né? Porque realmente eu dei prioridade a ficar com eles, né? Conversar bastante. Aí eles contaram umas obras, eu contei também. Algumas coisas que andam acontecendo, eles também contaram. Enfim, né? Então, a gente aproveitou bastante. A noite, depois do culto, o Xande, eu avisei ele, né? Aí ele já encomendou pizza, chegou do serviço com a pizza, aí ficou comer o pizza aí, aí começamos a conversar. Eu sei que a gente foi deitar, já era meia-noite, né? Ficou conversando, que ia aproveitar o último, né? Então, ficamos papiando aqui. E aí, agora, a gente levantou cedo, já organizando as coisas, mas, na verdade, eles iam embora ontem. Aí, eles conseguiram ainda dormir aqui e ficar mais um pouquinho com a gente, né? Mas eles iam embora depois do culto. Mas, Deus sabe todas as coisas, né? Todos temos compromissos, né? E eu creio que Deus vai preparar mais oportunidades aí. Agora eu vou guardar essas coisinhas, organizar aqui, né? E é isso, gente. Só pra atualizar vocês aí. Por isso que ontem eu não continuei gravando, tá? É por causa disso mesmo. Eu quis aproveitar ao máximo aí, né? A presença deles.